Cara, eu queria te pedir pra tu falar um pouquinho do livro, mas eu quero te fazer uma pergunta. Quem escolheu o título? Na verdade, esse título foi um comum acordo entre a editora e eu, no caso. Achei interessante o nome, porque, tipo, lançando uma pergunta ao ar, né? Mercenário louco ou altruísta? Alguém que se doa em prol de alguém ou de alguma coisa, ou de alguma causa, né? Se colocar no lugar dos outros, enxergar o problema. Então, é um nome bem interessante. Eu acho que tem tudo a ver com a capa do livro também, né? Aquela... Quando eu vi a capa, eu comentei. Quem passou pela Legião Internacional e passou por um dos centros de treinamento que ela tem, conheceu o Alfa. Esse é o Alfa, esse cachorro. E... É um vira-latão que tem lá. E tem muitos, né? Tem o Alfa, tem a fêmea que tinha o olho azul e o outro preto. Eu tenho foto dela. Eu chamava ela de Xuxa, mas não era esse, não. Mas ela atendia, com certeza. Atendia. O cachorro fala todos os idiomas, né? Essa foto aqui é onde? Isso aí é na Ucrânia, no estado ali de Verblyane, no Oblast, né? Que é... Na verdade, faz parte do Oblast de Lviv. É um centro, um dos muitos centros de treinamento que a Ucrânia tem. Eles preparam os estrangeiros, vamos dizer assim, que chegam nesse canto do país, na parte oeste, e dali mandam pra parte leste, né? Que é Luhansk, onde eu estava, Donetsk, que é mais ao sul. Aí pega ali Zaporizia e vai descendo, até chegar naquele rio que a gente mostrou aqui ainda agora, e descendo, onde tem área quente, né? E aí é próximo a um polígono que foi bombardeado. Isso saiu na internet logo no começo, em 2022. Morreu o brasileiro lá, foram 28 pessoas mortas num dia. Estavam no centro de treinamento e o começo da guerra teve muito alvoroço, né? O pessoal meio que tentou jogar na conta do brasileiro. Não do brasileiro, mas de alguns brasileiros que estavam lá, que tiravam foto e postavam. E com geolocalização, com esse tipo de coisa. Ah, eu me recordo. Mas porra, eu estava lá e eu vi chinês fazer isso, eu vi coreano fazer isso, eu vi americano, eu vi brasileiro, eu vi francês, eu vi todo mundo fazendo a mesma merda. Então, depois que eu entendi, eu falei, ah, meu irmão, brasileiro porra nenhuma, tá? Devia estar todo mundo fazendo a mesma coisa. Às vezes tira foto até para postar para a família, no WhatsApp mesmo, que eu estou dizendo, mandar uma conversa pessoal. Só que, meu irmão, você está dentro de uma zona de conflito. Quem garante que as tuas mensagens ali não estão sendo interceptadas e tal. E aí, depois, é que alguns, eu já fui para lá meio que sabendo disso, porque eu conversei muito com o Soio, o Baldi, que é um irmãozão meu, trabalhou para Blackwater, trabalhou para a Dincorp, são empresas de segurança militar privada, mora aqui no Rio de Janeiro. Trabalhou para outras empresas, e trabalha até hoje, inclusive, para algumas, para Vence, acho que o Naldo Salim trabalhou para essa também. E a área dele é cibersegurança. Então, eu já fui para lá, com essa questão, eu já fui macaco velho, meu irmão. É a área do... Para ligar, mandar, receber mensagem e tal, é isso aqui, eu já sabia de tudo. E tudo entre aspas, eu sabia de bastante coisa. Mas muita gente chegou lá meio que na inocência, não usava VPN para nada, não usava nada, e, cara, acontece, né? Rastreamento, geolocalização. Os caras fazem geolocalização com foto, pô, tu tira uma foto, sem nada, sem GPS ligado, sem nada. E aí, pela curva de nível que se tem no horizonte de uma foto, eles já começam a analisar, a inteligência artificial faz isso muito fácil. E eles falam, pela localização, fica aqui, no pontozinho no mapa. Aí o cara vai lá, se é uma área de interesse, é o quê? É uma base militar? Então, detona. E aí o russo vai lá e tenta mandar os drones Shahid da vida, os mísseis, dependendo da área, se ela está próxima da linha de frente ou não. Aqui é uma área relativamente longe, esse centro de treinamento especificamente aqui fica a quilômetros e quilômetros da linha de frente. É uma área de treinamento. Mas nesse centro de treinamento aqui, nós recebemos três drones Shahid e um três meia de bombardeio, né? Cada drone pode carregar até 500 quilos de explosivo. Irmão, 500 quilos. Conseguiu abater o drone ou ele conseguiu? Não, abatemos nada. Abatemos o que eu digo a Ucrânia, né? Bateu porra nenhuma. Eles acertaram o alvo, era a base de combustível, morreu gente no dia. Os três passaram exatamente por cima de onde nós estávamos ali. E a gente ouviu a explosão, caiu próximo, assim, não tão próximo a ponto de sentir o impacto, o deslocamento de aéreo, esse tipo de coisa, mas a próxima a ponto de ouvir muito alto a explosão e de sentir o chão tremer muito forte. Então, assim, não tem jeito. Não existe área na Ucrânia hoje que você esteja 100% seguro. Então, ali, por mais longe que seja da linha de frente, a gente estava sempre com a cabeça voltada já para o que vem depois, né? Acabar o treinamento, se aqui a gente não está seguro, imagina mais à frente, que é realmente mais próximo da linha, mais intenso vai ficando ali o nível de periculosidade. E o livro, estava falando do livro, eu dividi ele por capítulos, né? Quem me ajudou a... Na verdade, quem me motivou a escrever esse livro foi o Rodrigo Pimentel, primeiro. Mas antes do Rodrigo Pimentel, o Santos que vinha para mim e falava. O Santos... Está aí o Wesley. Porra, João, tu tem que escrever um livro. Porra nenhuma. Não tem que escrever um livro aqui, meu irmão. Não, não tem que... Meu irmão, o negro americano foi para a guerra e ficou um dia. Já voltou com o livro pronto. Pô, tu foi para lá, ficou quatro meses e tal. Meu irmão, escreve-me, pô. Escreve o que tu vivenciou lá. E depois veio o Rodrigo Pimentel, né? Tínhamos um amigo em comum e aí fizemos contato, começamos a conversar e aí, cara, realmente falei, tá, tudo bem, irmão. Achei interessante a ideia porque... Eu até falei isso outro dia, né? Daqui a 100 anos vai estar todo mundo morto, né? Você, eu, quem está escutando o podcast, mas a memória vai ficar, né, cara? A história fica. É, e fica de lição para os outros, né? As próximas gerações, pelo menos de um lado, de um ponto de vista sobre a guerra, né, cara? E eu gosto de pensar que eu estou lutando do lado certo. Hoje eu não estou no front, mas eu estou apoiando como eu posso. Hoje eu estava tentando ver, mesmo viabilizar a chegada de remédio lá. Eu não preciso ficar falando isso para mim. Estou falando aqui agora. Mas eu já venho fazendo isso desde que eu voltei da Ucrânia. Até então, eu nunca tinha comentado nada. E é uma forma também de tentar ajudar no esforço de guerra. da outra vez, eu estava conversando com uma outra pessoa para mandar equipamento de visão noturna. Poderia ter mandado até para a unidade onde eu operei, onde eu trabalhei. Mas não, eu mandei para uma outra, que eram pessoas que estavam mais acessíveis, mais dispostas, conversando. E não era muita coisa. Mas o cara falou, meu irmão, eu não consigo chegar lá onde eles estão, mas eu tenho gente que consegue chegar em tal lugar. E aí, contato de um com o outro, consegui falar com o rapaz que estava lá, em uma região específica, e chegou o equipamento para ele. E nunca fiz vaquinha para pedir dinheiro, para comprar equipamento, nunca, nunca. São doações que as pessoas me procuram e falam, João, eu tenho aqui isso para doar. E eu tenho um contato dentro da Ucrânia que vai receber e levar. Tu conhece alguém que possa receber esse material? Então, eu acho muito legal quando alguém me procura para dizer isso. E eu sempre faço chegar em algum lugar, meu irmão. Faço tudo o que eu posso, para chegar em algum lugar. Na pior das hipóteses, meu irmão, se não chegar porque não tem transporte, alguém que está lá na Ucrânia vai de carro até a fronteira com a Polônia e vai buscar. Mas os caras geralmente têm até transportadora que já fazem esse trabalho humanitário mesmo, que trabalham com isso. Então, eu tento, na primeira vez que estou falando isso, nem deveria, mas estou comentando aqui, poderia ter ajudado vários brasileiros que estão lá, vários. Mas, pelos acasos da vida, né, irmão? A gente acaba ajudando até outras pessoas que estão lá na frente e a gente acaba se identificando muito mais, conversam muito mais, te dão muito mais atenção do que as suas próprias conterrâneas, compatriotas, que estão lá, se isolam, não falam com ninguém e, por fim, a gente faz o que pode, né, irmão? E ajuda quem merece também. amém. Tchau,